Filipe Ives Magalhães Gomes, de 27 anos, tinha ido visitar uma amiga no bairro Boca da Mata, em Salvador. A região é dominada pelo tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, foi ao ser abordado por criminosos que o artista teria dito ser primo de um traficante. Ele queria se livrar da quadrilha, mas o grupo que o abordou era rival desse traficante. Filipe foi decapitado. A investigação já tem pistas sobre quem é o executor do crime. O compositor não tinha antecedentes criminais. Ele escreveu músicas cantadas por Léo Santana, Igor Canário e a banda Vingadoras. Filipe também era pagodeiro, mas abandonou a carreira há cinco meses, quando se tornou evangélico. Ele foi enterrado na capital baiana, no cemitério Bosque da Paz.